Oi meus amores, iniciando já aqui com a fotinha do bolo que eu acabei de fazer, olha, do aniversário da minha sogra. Uma surpresinha que eu tô organizando na minha esposa pra ela, ó. Foi feito com muito carinho, espero que ela goste, ó. Né Miguel? Não. Não? Depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês, na hora do parabéns, na hora da surpresa, viu? Fiquem até mais tarde, meus amores. Tchau. Mãe. Que Jesus abençoe essa nossa irmã. Que Maria nos vale dentro do coração. Obrigada. E aí, eu vi de todo o coração, a gente, olha, que Jesus cubra de bem, é sério, desculpa por alguma coisa, ó. Já te magoei, que a partir de agora seja uma rede nova pra gente, né? Que todo mundo, eu magoo minha mãe, às vezes ela me magoa, como é que a gente vai ser, né? Assim, o que eu disse a Fabinho aqui, começa outra fase nossa vida agora, porque a gente ainda tem que se unir, né? Porque eu tenho que ser, né? É, meu pai, o Francisco Zendael, o Fabinho tá com dor de cabeça, meu Deus do céu. Ah, tu tá desconfiado, não, cara? Não, aí eu disse que o Fabinho tá com dor de cabeça. Vamos, tu bota o stop, não é, tá? Ah, sim, é. Vamos, tu bota o stop, não é, tá? Bom dia, minha gente. Olha, continuando o vídeo, o vlog, né, minha gente, hoje eu tenho uma notícia muito boa. Lívia, vamos falar com a manhinha. Um, dois, chegou a gelar. A gente tava dormindo no chão, eu tinha botado o colchão, minha gente, eu esperava a geladeira chegar, né? Ia chegar dia 3 de julho, meu Deus, como eu tô felizinha, gente. Não bate, meu Deus. Minha gente, oi, meu Deus. Essa era a conquista que eu tava falando pra vocês. Minha geladeira, meus amores. Essa é uma conquista grande, gente. Pra mim é top, né? Essa é a segunda geladeira nova que eu tenho. Eu já tive outras, mas uma foi a mãe que me deu pra chamar assim, minha nova. Aí, a outra foi quando eu me morei aqui a primeira vez, mas, Fabinho, a gente comprou nova. E essa, nova. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Olha, minha gente. Meus amores, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês, com minha geladeira nova. Minha gente, como eu tô feliz. Mais uma conquista, né? Ó. A gente já tava querendo comprar faz um tempo, só que não tinha como, minha gente. Com essa quarentena aí, abriu a loja de Maceió, a gente foi lá, comprou e veio com... veio a transportadora trazer.